E para começar a fazer a nossa bolacha de nata, gente, vamos primeiro misturar os ingredientes secos. Aqui eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma tampinha de fermento, que é uma colher de sopa de fermento. E agora vamos misturar aqui os ingredientes secos. Eu vou colocar só uma pitadinha de sal. E agora eu vou medir uma xícara de nata. Olha só como essa nata está bem cremosa, bem bonita. Dá para ver aí, amor? Dá para ver. Olha que linda que está essa nata, gente. E agora vamos colocar uma xícara. E agora que eu só vou dar uma leve misturada aqui, vou adicionar 3 ovos. Se os seus ovos forem pequenos, pode colocar 4 ovos. E agora vamos meter a mão mesmo, né? Porque minha mão está aqui, está limpinha, gente. Eu já misturei um pouco a nossa massa, ela está um pouco grudando. Eu só vou colocar aos poucos um pouquinho mais de trigo. E agora já soltou a nossa massa da mão. Não precisa ser muito trigo, gente, para não ficar muito pesada. Aqui, como essa nata era industrializada, teve que ir mais trigo, mas se você tiver a nata in natura, vai ficar maravilhoso de fazer. Vamos pegar um pedaço assim. Vamos fazer uma cobrinha. Você vai fazer um 8. Está conseguindo ver aí? Faz um 8. E vamos passar no açúcar cristalizado. Faz. Isso, tem que afinar as pontas. Isso, gente. Estou colocando aqui meu esposo para fazer, ver se ele acerta mais para cima. Aí. Faz aí. Isso. Um 8. Agora a gente passa aqui no açúcar. Está aprovado, né, amor? E agora é só... Só polvilhar aqui o açúcar. Tira o excesso. Tira o excesso, bate um pouquinho. Vira, tira aí também. Vira do outro lado. Isso. Aí, ó. Olha, parabéns. Já terminamos aqui de enrolar as nossas rosquinhas de nata, gente. Ou biscoito de nata, bolacha de nata, como você queira chamar. E agora vamos levar ao forno pré-aquecido em 180 graus por cerca de 30 a 40 minutos. Aí vai depender de como o seu forno assa, tá bom? E já esfriou as nossas rosquinhas, gente. Olha só como ficou bonita. Deixa eu dar o foco aqui. Olha só. E ela fica bem mais durinha depois que esfria. E na hora que já tirar do forno, gente, tire da forma, porque senão ela gruda embaixo. Essa daqui não grudou, porque eu já tiro antes. E senão o açúcar cristaliza, né? E aí fica difícil de tirar ou coloca o papel manteiga embaixo. E olha só, fiz umas grandes também. Só que essa daqui eu fiz menor. E essa foi as primeiras que eu fiz gigante. Aqui só pra mostrar pra vocês como é que fica. Pra quem for vender, né, meu amor? Olha só como ela fica atrás. Ó. Nossa, que linda, hein? E ela fica bem um biscoitinho mesmo, gente, ó. Hum. Hum. Gente, eu já comi um monte. Eu vou comer mais algumas aqui, hein? Ó, ó, pequenininha. Deixa eu ver, vem pra cá. Pode ir. Pode quebrar. Pode quebrar. Nossa, bem crocante, né? Isso, passa só um pouquinho da câmera. Isso, olha só. Hum, quer provar um pedacinho, hein, irmão? Já provei bastante também. Hum. Hum. E ela também quer um pedacinho aqui, hein, Miguel? Nossa, gente, melhor que só a nata da roça, hein? A nata da roça fica perfeita. Então, gente, se vocês acharem aí na sua cidade a nata in natura, façam aí que vai ficar sensacional. E deixa aqui nos comentários se você gostou dessa receita e também não deixa de compartilhar, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.